Oi gente, tudo bem? Vocês não sabem o que aconteceu, vim mostrar a minha cozinha que eu falei para vocês que eu ia fazer, colocar o papel. Eu filmei todinho, bonitinho. Quando eu fui ali ver agora conferir, não tinha filmado, salvou um pedacinho, acho que de 3, 4 minutos só, e eu não tinha nem pensado por o papel aqui. Eu vou postar para vocês na capa do vídeo a foto do antes e o depois, para vocês verem como que era antes. Mas como eu falei para vocês que eu ia fazer, então eu vou mostrar o que eu comprei, quanto eu gastei, como que foi para eu fazer, já que eu não consegui mostrar fazendo, né? Então, gente, eu usei essa espátula que eu já uso para fazer a decoupagem, né? E, ó, uma dica interessante para vocês, vocês têm que usar esse lado que é meio arredondadinho, não esse daqui, porque esse daqui rasga o papel. Não sei se é porque o meu papel, o parede, ele não é um papel, ele é um plástico, ó, tá vendo? Eu queria um diferente, igual eu vi lá com o rapaz, era um quadrado um pouco diferente, assim, para ser um alto relevo, mas não achei, então eu comprei esse daqui. Esse daqui é 5 metros por 15 reais, eu achei super barato. E aqui, sobrou ainda, então eu creio que eu gastei o quê? Os 3 metros só, por causa que é 60 centímetros, deixa eu ver, 60, 1,20 é 2,40 metros, foi o que eu gastei ali, porque eu coloquei 60 de altura. Não deu a altura, ó, tá vendo? Não deu a altura. Aí eu fui cortando os pedaços e colocando de 60 centímetros ali. Sofri um pouquinho, né? Tirei as tomadas, depois coloquei por cima, tirei a torneira. Sofri um pouquinho porque ele tem uns alto relevo aqui, assim, porque aqui era uma cozinha planejada, né? Quando a gente mudou pra cá, então o pessoal tinha umas bolas na parede, então ficou bem feio aqui, por isso que eu tinha um... Ah, é até um jubinho americano que eu tinha colocado aqui na parede só pra poder disfarçar. Mas daí eu vi um vídeo na internet e eu resolvi fazer isso aqui. Então eu achei super legal, acho que deu super certo, eu gostei, fiquei contente com o resultado, né? Porque em cima da pia ali, ó, se você, né, é tão feio que se fica tudo sujo. Eu acho que você vai gostar. Como eu disse pra vocês, se eu fosse fazer eu ia mostrar pra vocês. Tô mostrando agora uma pena, que eu não consegui gravar. Então, ó, eu comprei desse daqui, ele é aquele assim duplo, que você tirou a película, né? E ele gruda na parede, ó. E ele tem de várias cores, vai do gosto da pessoa. Eu que escolhi esse daqui. E dá pra fazer assim, eu acho que dá pra fazer até uma... Se você quer fazer uma lista lá de cima, ó, bem... Tipo assim, se você quer fazer só esse pedaço de cima e embaixo pra fazer um detalhe na sua casa, dá pra fazer também. E fica muito bonito, ó, eu gostei bastante mesmo. Aí aqui coloquei de volta os acessórios, coloquei ali no meu porta-tempero. Espero que vocês tenham gostado, porque a Kira tá querendo invadir a câmera. Olha onde que ela subiu aqui, vai... Pra olhar. Então dá tchau pra eles, filha. Dá tchau, fala tchau, povo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Tchau.